Bom, mas daqui a pouco e desculpe se não é mais um vídeo Onde desta vez estamos aqui para então chegar o MC5 E esta vez faça uma coisa que como podem dizer, totalmente random Vou fazer... Vou fazer aqui um caso aqui no jogo Vamos fazer isto Está aqui minha irmã, está muito grita Mais amém Isto é igual, isto é igual E a minha que vou agarrar junto E aí Esta tu estica aqui hoje aqui quatro Não vou deixar o meu celular Não vou deixar o celular Echoo Ooooooo Destruction Oooooooooooooooooooooooo